Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje são... Gente, que dia é hoje? Dia 20 de fevereiro Eu vou numa lojinha aqui embaixo, perto da minha casa Pra comprar o cloro da piscina E depois vou passar numa outra lojinha pra ver se eu consigo comprar a terra adubada Pra transplantar a minha palmeira grande Eu tinha muitas plantas pra mudar de vaso, né? Só que não dá pra comprar todas as terras que eu vou precisar de uma vez só Então eu vou comprar dois sacos de 20 kg Vou ver se eu consigo comprar dois sacos de 20 kg Pra transplantar essa palmeira grande E aí mês que vem eu compro mais um tanto de terra pra transplantar outra planta E aí assim eu vou indo aos pouquinhos, né? Porque não dá, não tem condição Bom, e é isso Eu vou ver se eu consigo filmar lá na loja pra vocês Eu vou pedir autorização, eu não sei se eu vou conseguir Mas vamos tentar E até daqui a pouquinho É gente, eu vou sair aqui pela minha mãe Ih, eu lembrei, eu vou ter que abrir espaço aqui Porque as telhas vai chegar hoje, gente Ah, meu Deus O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter Que chegar Que chegar essas plantas aqui Pra cá Eu vou ter que fazer isso agora Porque se as telhas chegarem enquanto eu estiver na rua Vai ser um auí Aí, gente Abri o espaço Aqui eu acho que deve dar, né? O comprimento da telha é 2,44m Deve dar Ali é a piscina da minha mãe, gente Ela não entra na minha lá atrás Porque tem que descer a escada E ela diz que as pernas dela não aguentam descer aquelas escadas Eu não sei porque que meu celular tá filmando No meio do vídeo ele para de filmar Não sei porque que ele tá fazendo isso Vamos lá Aí, gente Minha rua Quem me segue há mais tempo já conhece Que eu já filmei aqui na rua Gente, eu tô com um cagaço de ser assaltada Que vocês não imaginam Nós vamos encarar Ai, ai Bom dia Então vamos lá Ali, gente É uma pizzaria, ó Pizza gostosa Há muito mais de 10 anos Acredito que deve ter uns 15 anos Aquela pizzaria ali Eu não tô gostando desse problema no meu celular Eu tá no vídeo Na metade do vídeo Ele parar de filmar Então vamos Aqui nessa casa aqui, ó Mora a prima da minha mãe Fica um monte de vídeo picado Depois pra eu juntar na edição Ai, ai Ó, nessa casa aqui mora a minha tia Todo mundo pertinho A Maia ali Tá velhinha ela já, tadinha É isso aí, gente Eu vou parar de filmar E quando eu chegar lá Eu filmo mais Bom, gente Tô chegando na lojinha Não sei nem se a loja ainda tá aberta Ah, está Graças a Deus É essa lojinha aqui, ó De material de construção Tomara que tenha o cloro Tá aqui Nossa, tô meio um susto agora Vou levar cinco Porque minha mãe agora também tá com piscina Eu vou ter que levar um negócio desse pra minha mãe também Trinta e dois reais É, é isso que eu vou levar Vou dar uma pausa aqui Gente, ela acabou de me dizer que tem cloro em pó Então pra piscina da minha mãe Pra eu não precisar levar isso aqui Que tá trinta e dois reais Eu vou levar o... O cloro em pó Que pra minha mãe vai ser bem melhor Olha os produtos que eu uso na piscina Tem aqui Meu floculante tá acabando Mas dá pra esperar até mês que vem Pão de chão Pão de chão Quatro reais É isso aí, galera Aí, gente Comprei o saco da terra aqui mesmo Que a outra loja tava bem fechado Aí eu tô pagando, ó Nove reais cada saco Comprei quatro saquinhos Vocês vão entregar lá em casa E é isso aí Tchau, obrigada E aqui que eu ia esquecendo E tem aí o cloro em pó Aí, galera, minhas comprinhas É bom que eu resolvi tudo Numa loja só Ah, esqueci de um detalhe Deixa eu voltar É... A mangueira é igual essa aqui, né, gente? Só Que da piscina da minha mãe Ela aqui tá mais larga A da piscina da minha mãe É assim, ó Só esse pedacinho aqui, ó Onde está meu dedo Não vai dar É isso aí Agora vamos embora pra casa E aí, galera Tô voltando pra casa Eu tô voltando pra casa Missão cumprida Agora vamos chegar em casa E vamos... Tomara que a terra que eu comprei Deu pra encher aquele vaso grandão Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês O tamanho do vaso Olha a rua que eu subi, galera Ai... Eu não tô gostando disso Meu celular no meio da filmagem Interrompe a filmagem Para Para de filmar Aí eu continuo falando Achando que tá filmando E não tá Ai... Chegando Olha a aguinha dos cachorros Que eu coloco Os cachorros de rua Olha a latóia Fazendo festinha Batidinha Meu Deus Cadê a godinha da Titinha? Vai começar a espirrar A titia A titia quer filmar O seu sorriso Rir pra titia Rir pra titia Aqui Rir pra titia Rir Aqui Aqui Rir pra titia Rir Rir pra titia Rir pra titia Filha da mãe Ai... Que linda Gente... Que coisa mais rica Da titia Cadê a lorinha de mamãe? Rir pra titia Rir pra titia Rir pra titia Rir pra titia É, meu amor Mamãe tem que fazer as coisas Mamãe não pode ficar com vocês No ombro, não Olha Canta, mamãe Canta pra mamãe Pra todo mundo ouvir Você cantar Não, 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 não Canta, mamãe Oh, meu Deus Lorinha O que você tá fazendo E noção Pronto Chega Vamos pra goloia Vai pra goloinha Vai pra goloia Todo mundo Pronto Agora a mamãe vai agitar a vida Galera Olha o céu hoje O Marcos tá lá em cima Fazendo um negócio no telhado Aproveitando que parou de chover, né Ontem à noite choveu Tá lá em cima Marcos Oi Eu comprei um rolinho de fita isolante Será que dá? Não Ah, palhaço Vou mostrar pra vocês Gente O tamanho do vaso Que eu vou botar Essa palmeira aqui Esse vaso vai sair E vai pra aquela palmeira ali E a palmeira grande Vai ficar nesse vaso aqui Olha o tamanho do vaso Será que 40 quilos de terra Dá pra encher isso aí? Eu acho que vai dar Sabe por quê? Porque ainda tem a terra Que tá ali dentro Junto com o torrão da raiz Né? Eu acho que deve de dar sim Meus cloros Deixa eu ver como é que tá essa piscina Nem aspirei hoje Agora pra aspirar com o sol Hum Tá com poeira, olha Vou ter que dar uma aspiradinha nela Não parece não Mas tá Ó Dá pra ver a poeirinha? Não tô enxergando Por causa da claridade do sol Aqui no celular E é isso, galera Agora eu vou mudar de roupa Ih, rapaz Cadê o A fita isolante do mar? Ai, meu Deus Tá aqui E é isso Minha roseira tá nascendo Folhinha nova, ó Hoje eu tenho que molhar Eu não molhei ontem Porque esses dias de chuva Ensopou a Arroseira O bi sujando o quintal Em volta da piscina Isso me mata O quintal enorme Ela acha de fazer aqui Em volta da piscina Ó a minha estaluga Ó a minha estaluguinha Ó os outros piano Me chamando É isso aí, gente Daqui a pouquinho eu volto Gente Eu vou botar uma roupa Pra coarar E Agora tu vê, cara O Marcos tá Tá com uma ombriga Como diz a Debbie Tá com uma ombriga De comer ovo cozido, gente Quem aqui sente vontade De comer ovo cozido? Fala sério Ninguém merece, né? Uma coisa dessa Mas enfim Gosto é gosto, né? Tô descabelada Bom Eu vou botar Umas roupinhas Pra coarar E Aspirar aquela piscina Ai eu ainda tenho Tanta coisa pra fazer, gente Ai eu tô com tanta preguicinha O Marcos batendo lá em cima É isso aí, gente Eu vou me agitar aqui E Adiantar aqui as coisas E eu volto Pra falar mais um pouquinho Com vocês Tá bom? Vamos lá, gente Eu preciso comprar Um tripé Pra mim Poxa, eu preciso muito Pra fazer vlog Pra vocês Botar essas roupas Brancas aqui Pra coarar Já botei um biquíni Que eu vou ficar ali Aspirando a piscina No sol Ai já aproveito E já fico pegando Um bronze, né? É... Balde Deixa eu pegar um balde Mais tarde eu vou lavar a roupa A roupa já vai tá branquinha E é só eu botar pra bater Eu gosto de coar a roupa Com isso aqui, ó, gente Vênis Só que eu vou usar isso aqui Pra roupa branca Aí eu boto ele no balde Eu não tô gostando Meu celular tá parando De filmar No meio da filmagem O porquê disso aqui Eu não sei O porquê disso aqui Eu não sei Deixa eu botar água aqui De novo o quê? Ai, a água tá fervendo Tá sendo educando Fervendo Gente, eu vou dar uma pausa aqui Já volto Olha lá, galera O Marcos tá terminando ali, ó De fazer Como é que fala isso? Armação? Chumbando caibro Chumbando caibro E aí a gente vai Esperar as telhas chegarem As telhas vão chegar hoje Né? Eles marcaram pra entregar hoje Vamos ver E aí no sábado Nosso primo vai vir Pra ajudar o Marcos A pregar as telhas ali Agora Antes de Aspirar aquela piscina Vamos entrar aqui Debalho chuveiro Gente Ai, a água tá fervendo Espera sair um pouquinho Toma um banho Que delícia Ai, gente Vai ficar o couro um pouco Porque agora Vou ficar lá, ó Aspirando a piscina Debaixo de sol Aqui, já botei As roupas aqui, ó Pra parar E agora eu vou pra ali, ó Oi? Não vou deixar passando ali, não Não precisa Mas vai passar pra cá, não? Não, não Não, né? Show É, não vai ter como andar É isso aí, gente Vou passar o café, então Vou passar o café, então Gente Eu vou Encerrar esse vlog Que ele já tá ficando Bem compridinho E Se inscreve no meu canal Quem não é inscrito Quem caiu aqui de paraquedas Se inscreve Dá um like No vídeo Pra ajudar na divulgação Do meu canal Me segue no Instagram Arroba Danda Torres Vlog Eu vou botar aqui embaixo Pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau